olá galerinha do portal pozinfo paulo de vira na área com mais um vídeo é só um vídeo bem rapidinho aí pra você aprender como entra no setup dessa máquina que é um hp 8300 a linha elite 8300 veja bem normalmente a maioria dos computadores você entra no setup dele na bios apertando delete né ou outros apertando f2 aqui outros chega apertando aqui também f11 f12 porém esse aqui não é nenhuma dessas configurações você entra no setup dele apertando s olha só vou mostrar pra você você liga ele aqui e aperta s dessa forma e olha só pronto tirar aqui agora você pode é escolher continuar startup system information change language de diagnóstico boot menu pra você escolher qual boot você quer utilizar se o pendrive pra você dar o boot você aperta aqui aperta enter ó lá vai aparecer as opções conhece que você volta e já inicializa então galera isso aí foi um vídeo rapidinho aqui só pra mostrar pra você como se inicializa o setup aqui nesses computadores hp são vários os modelos que são dessa forma da hp porém esse aqui é o elite 8300 da hp beleza então é isso aí vamos ficar por aqui até outro vídeo tchau tchau a e não se esqueça de deixar o joinha aí para nós para nos ajudar beleza e aí 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 e aí